Eu te vejo Oi, gente! Nunca vi! Não é isso! É um escuro! Olha aqui o meu lindo! Cheio do pessoal do meu cabelo! Cheio! Ah, esse é o que eu estou filmando! Está tudo certo! Olhando isso, gente! Não era tão fina! Não era tão fina! Não era tão fina! Assim, não era tão fina! Fiquei com glória! Não era tão fina! Não era tão fina! Quem disse que estão fazendo? Nossa senhora porque não era tão fina!